Gamers e plantão muito bem vindos estamos de volta começando uma nova série aqui no canal resolvi fazer uma limpa no pc assim sabe quando você vai ter que tirar a poeira remover os arquivos antigos achei um jogo uns três anos atrás que não jogava mais nem sei quanto tempo faz então tá aqui production line um jogo de gerenciamento de fábrica de combustível de fábrica de automóveis é aonde a gente tem que lutar e por nossa fatia do mercado tá começando um novo jogo para vocês a vamos começar acho que nessa fase média é vamos jogar aqui sempre tive específico mas contra a concorrência e a sandbox ou gratuito não vamos jogar uma missão aqui medium factory vamos escolher a logo aqui ó gamer tem que ter uma logo meio que gamer acho que essa aqui né vamos ver acho que vai aquela ali mesmo vamos escolher nossos nomes aqui rm automóbil auto industrias rm indústria automobilística ação brasileira tá lá tá nossa logo lá com bonequinho aqui parece ser um um elmo de algum herói é grandinha essa fábrica é o seguinte esse jogo aqui eu joguei por algumas horas só fiz pouca coisa para aprender mais ou menos como é que é a gente tem que fazer uma linha de produção que ela pode começar nesses lugares verdes aqui na verdade que o alimentador e vai sair o carro pronto lá do outro lado deixa eu dar uma olhada é grande mesmo esse mapa acho que eu sempre jogava no menor eu acho que vai começar um aqui ó para sair aqui ou para sair aqui mesmo a gente pode fazer depois a gente vai modificando a linha conforme as nossas pesquisas vamos lá vamos começar a fazer aqui então é montagem de chassi essa aqui são as unidades que tem que ter cada cor representa uma unidade que você tem que ter vamos deixar vamos começar de trás à frente controle de qualidade e exportação aqui exportação tá lá controle de qualidade vamos dar uns dois de espaço instalar aparelhos eletrônicos também você fechando os dois de qualidade dois de distância tá vamos ver o que vai dar aqui instalar acessórios um dois vai ser aqui tá tá instalar motor tá daí eu acho que vou fazer o seguinte vamos pegar essa parte daí daquele pintura fazer tipo talvez a pintura a gente possa fazer de assim e daí para cá a gente faz carroceria que vamos fazer aqui assim também vamos deixar um espaço para isso eu acho ali é carroceria e montagem de chassi a gente pode pôr tipo aqui assim ó tá aqui basicamente começa a linha então daí a gente vai fazer a nossa corrente de transporte opa vamos passear reto aqui opa mas tá difícil aí vai ligando tudo aqui agora até o final beleza aqui acho que tá beleza a gente só tem que agora começar a colocar o importador de recursos esse importador vai transportar recursos para todos esses carinhas que a gente tem marcados aqui até aqui aqui a gente pode fazer um uma coisa assim ó aí e para cá a gente pode puxar por cima aqui olha lá beleza ele já começa a produção do nosso plano sedã que é o default do jogo tá você sempre começa a produzir essa linha de veículos tá faltando aguardar recursos aguardar recursos tá mas já tá importando tudo aqui para encher os estoques né tá enchendo ele ok começou a trazer tinta aí depois de trazer tinta ele vai levar as peças do motor para o seu respectivo lugar cara mas esse branco do chão da fábrica tá horrível cara horrível 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 então assim tá lá começou a produzir já tá até repondo aqui algumas peças que foi usado na produção do primeiro chassi a gente tem vários minutos a brincar aqui aqui ele mostra as conquistas basicamente eu tenho algumas que eu fiz vocês terem uma ideia aqui como que tá né tem os gráficos que você consegue aqui ó quantos veículos está fabricando por hora quantos defeitos qual o valor quantos empregados o tipo de preço está fabricando eu sempre já começa o carro colocando na gama média tá eu acho que a gente não vamos colocar ele a 30 mil e eu trabalho sempre com baseado no que eu tenho no estoque se começar a encher demais estoque a gente vende abaixo o preço mas não vou trabalhando diferente disso não a gente tem uma área de pesquisa mas a pesquisa a gente tem que pegar aqui ó nessas áreas que são administrativas a gente constrói aqui algumas unidades também vamos colocar aqui as instalações é gabinete de investigação não era isso acho que esse aqui é esse aqui é tipo o cara de pesquisa nosso tá aqui vem tecnologia tecnologia nossa obviamente que a gente tem que começar a pesquisar primeiramente vamos ver vamos tentar melhorar primeiramente nosso processo interno aqui ó especialização 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 é vamos colocar a que que a administração faz administração vai chegar no marketing aqui depois vamos colocar robôs tá robôs eu acho que a gente vai conseguir pesquisar ali vai poder melhorar aqui nossas linhas de produção para ficar de uma maneira mais rápida só vou até colocar mais esses caras aqui mas eu cliquei errado vou colocar aqui por enquanto deixa assim dois está bom depois a gente vai enchendo e conforme vai vendendo veículos nosso primeiro carro tá onde já saiu um carro daqui e ainda não né será que esse aqui o primeiro ainda e tem um gráfico você pode acompanhar depois ó tá aqui estava acumulando justamente aqui o chassi ele vai ficar pronto aqui vai acumulando ali por isso que eu posso deixar espaço entre uma coisa e outra e depois também como eu falei a gente vai pegar por exemplo aqui a fabricação do motor para vocês terem uma idéia isso aqui vai expandir um monte de outras minifábricas tá então daí é ali que o jogo acontece realmente tem produção de energia tem uma série de coisas que você tá é baseia seu custo né quanto tá aqui por exemplo em execução serviços quantas máquinas estão ociosas tá vendo quanto está custando cada componente que isso aqui acaba variando muito quanto de adicionais aqui tem no seu carro né então tem uma série de coisas que você tem que ir planejando no jogo aqui essa barrinha é a nossa pesquisa por enquanto o jogo vai é foi indo bem vamos aguardar acabar os nossos primeiros carros tá secando aqui a pintura do nosso primeiro carro acho que dá para acelerar um pouquinho aqui né como o nosso primeiro carro é cinza aqui ele vai subindo que você vai gastando de peças por enquanto só vai saindo dinheiro né vamos colocando o motor lá as rodas e tudo mais aqui que está engarrafando por enquanto né a instalação de carroceria por isso que eu acho que a pesquisa de robôs vai ser uma boa tá lá estou ganhando luzes já nos carros, bancos, tudo colocado ali saiu para o controle de qualidade, ah não, o que não é controle de qualidade aqui ainda é para eles eletrônicos né tipo rádio, alarme, essas coisas como a gente só tem o básico, a buzina eu acho, o espelho aqui ele faz um controle de qualidade e sai lá uma documentação mais um carrinho ele vai ficar no nosso aqui ó, no nosso parque de exposição do carro quando tiver no mínimo dois aqui tranquilo agora se acumula, começar a acumular assim, cinco, seis aí a gente tem que mexer no preço do carro deixa ele ali sem pressa de vender a gente tá com a grana aqui ó só que ele vai baixando sistematicamente porque olha aqui ó, isso aqui não para de importar coisa para a tua fábrica inclusive energia elétrica, a gente tá produzindo 0% aqui ó, do que a gente consome então é um custo que a gente não tem né o banco tem um novo empréstimo disponível não estamos precisando de empréstimo já tá aqui, tem dois é... carros aqui tem um esquema que a gente pode colocar descontos por exemplo, o carro que tá faltando funcionalidade a gente vai dar 20% todos os descontos são 20% aqui ó defeito vai com 30 ó, essa é a nossa participação no mercado por enquanto só do sedã né, não temos os outros ainda não exportou nenhum já tem três no pátio aqui ó no pátio não né, no no celão de exposição ali ó olha como aqui produz rápido vai acumulando aqui já, tá vendo? mensagem do diretor sempre que vem essa medida você tem que dar uma olhada no preço do seu carro tá, então esse aqui ó tá muito alto, você pode abaixar um pouquinho aqui e ainda continuar com o lucro de... olha, já mudou ali, vamos deixar em 30 mil mesmo tá aqui ó mais robôs a gente vai atualizar 5 unidades existentes e vamos escolher um outro projeto aqui agora acredito que alguma tecnologia pros carros vamos pegar aqui por exemplo isso aqui características do entretenimento vamos colocar um rádio pro nosso carro depois fazer uma pra fábrica e uma pros carros sempre hoje a gente podia também mexer no preço desse carro aqui deixar aqui uma média de bem... vinte e oito mil vamos baixar aqui, vinte e oito bom, já tem quatro robôzinhos aqui em vários lugares aqui a ideia é realmente deixar mais rápido, tá vendo? só que o tempo que passa para instalar carroceria está em vinte e nove e trinta e ele produz aqui em onze minutos então não tem que fazer, né? quanto aqui faz um, aqui faz quase três milagre não se faz, né? cinco carros cinco carros não sai nenhum ainda e aí ela está colocando o banco e aí e aí e aí e aí e aí caramba cara não tá indo nada mesmo vamos baixar mais aqui então vinte e sete mil vamos ver deve dar uma melhorada ó ó, deu uma mexida no preço de novo tá vendo? estão se acumulando carros aqui o cara tá ficando brabo vamos deixar em vinte e seis mil aqui então só que o lucro vai bem para baixo ó, já começou a vender até abaixou aqui cinco ainda tá importando pouco, muito pouco já tá aqui ó, vai parar na saída de produção aqui tá acumulando chassis ó, vendeu mais carros já entrou mais dinheiro tá vendendo acho que agora que subiu ali para dois vamos deixar em vinte e sete vinte e seis e meio dá uma margem de lucro melhor deixa eu ver se eu já consigo fazer ainda não consigo fazer marketing, não consigo fazer estúdio de design fábricas ainda não tem estoque pra gente fazer aqui não dá ainda departamento de manutenção a gente não precisa ainda né, tá bloqueado fábrica avançada chapas de aço, freios tá, novo empréstimo não precisamos saber estoque de fornecimento também não estamos precisando por enquanto nada tá se acumulando de menos tinha um esquema aqui que você conseguia fazer central elétrica tem que pesquisar, isso aqui pra gente produzir nossa própria energia elétrica acho que eu já vamos partir para aquele lado porque daí é uma coisa a menos que a gente importa né pra nossa fábrica espaço tem de sobra a gente pode colocar aqui assim ó, do lado aqui ó, esse pedaço aqui não vai ser usado por um bom tempo eu vou colocar umas duas, três central elétricas aqui se bem que tem espaço pra crescer aqui tem espaço tudo que é lado espaço não falta o que eu não gosto desse jogo que me deixa aflito quem já comprou minha série sabe que eu gosto de ocupar muito bem os espaços tentar planejar muito bem ali sabe gerenciar muito bem corredores etc pra otimizar o espaço aqui ele tem tudo quebrado ó sabe, tem esse aqui usa o tamanho esse aqui do tamanho não consigo fazer um padrão isso me dá uma agonia desgraçada mas tudo bem faz parte né aqui dá pra colocar a centralzinha elétrica também bom, ele tá vendendo bem passou de 800 mil de volta vou colocar mais um uma instalação aqui de gabinete de investigação vou colocar assim aqui depois eu vou fechar com 5 desse cara o que acontece esse aqui ó ele produz é tem uma quantidade de pontos de investigação que ele produz ó 2.75 tá vendo e esses pontos cada uma custa aqui 2.400 550 750 é assim que você faz a conta quanto mais você tem mais você produz as empresas rivais vestidos em faróis de direção automática é mais comum quando você vem aqui não é que você vem aqui agora tem alguns que começam a aparecer ó já é raro aqui tá vendo os carros de luxo e conforme o mercado pesquisando você vai tendo que se adequar não tem muito o que fazer né mas a grana vai se mantendo perto da casa de 800 mil deixa eu ver financeiramente aqui ó opa terminamos a pesquisa do entretenimento ali vamos voltar para o nosso processo vamos fazer lá expansão da fábrica cuidados objetivos administração produção produção elétrica esse aqui que eu quero fazer pra gente começar já a ficar menos dependente do mercado externo né eu tava vendo aqui nossas despesas vamos ver 53 mil por hora nosso rendimento despesas tá em lucro tá negativo ainda a gente no ano tá pouco negativo ainda né rendimentos tá aqui a gente já vendeu na última hora 2 vendeu 11 no total de carros já 262 mil despesas nossa é o investimento inicial aqui ó por exemplo se eu pegar energia aquisição de energia ó tá aqui ó é esse azul aqui ó tá vendo é uma fatia muito grande posso me livrar disso aqui se eu produzir energia localmente acho que daria uma boa melhor aqui pro nosso lucro nesse carrinho né pra gente ter mais lucro ó aqui tá acumulado não tem que fazer por enquanto tá fazendo montando chassi tá tendo carro como tá saindo mais eu vou montar isso aqui pra 27 de novo tá ele tá ficando com estoque pequeno eu vou trabalhando em cima do estoque sempre tem que ter um carro parado lá pelo menos a gente vai ter que pesquisar alguma coisa para desmembrar aqui essa esse departamento que isso vai melhorar esses gráficos cadê aqueles gráficos esse aqui ó agora já tá um pouquinho melhor em execução tá em 46 por cento esse aqui ó parado é ruim e esse aqui é pior ainda né quanto mais a gente ficar verde melhor para nossa nossa lucratividade também vamos ver pintura ele demora eu cliquei no carro trinta e quatro minutos trinta e quatro minutos aqui demora mais que isso aqui ó então realmente aqui também vai acumular mas tá acumulando muito pouco aqui realmente que tá travado ó o jogo a gente tem que destravar aqui carroceria até pra frente de pintura não tem nada tá parado aqui gente ó ar condicionado agora é mais comum que anteriormente também ó com 27.000 começou a acumular os carros lá vão ter que deixar em 26 e meio mesmo viu não dá pra gente deixar 27 por enquanto mensagem do diretor essa mensagem sempre acontece quando alguma coisa mudou ó tá acabei de tá vamos deixar assim acabei de mudar o preço dele diretor calma lá velho ó já vendeu um inclusive tá com 3 já lá ó temos que melhorar a produtividade viu gente vamos acelerar um pouco aqui né tá sendo carro laranja carro azul e tem 3 parado lá 780 tá se mantendo essa faixa ele não tá voltando pra casa 800 de volta e os caras investindo em tecnologia pros carros deles lá tá vendo eu penso no momento em focar na produtividade quantidade 789 tô subindo um pouquinho porém quando ficar pronto isso aqui a gente já vai gastar né tá vamos escolher outro projeto agora de carro os caras estão investindo aqui ó tá vendo esses símbolos é onde eles já investiram vamos em características ambientais já tem duas aqui já investiram 3 até vai lá vou investigar essas coisas aí agora beleza e já vamos colocar aqui liberou central elétrica uma foi responsável por 18% vamos tentar ficar duas três aqui vai ser quase 100% né vou colocar mais uma ficar 100% essa outra eu vou colocar aqui ó só que eu vou virar ao contrário ela eu esqueci qual é que vira é o R será que a gente põe lá vamos colocar aqui vai mega polo elétrico beleza com isso aqui a gente tá 100% autônomo de energia elétrica porém gastou uma grana ali aqui mas tem uma bela uma fatia que a gente tem aqui de despesas que vai sumir não vai ter mais aqui aquisição de energia inclusive aqui já tava baixando tá vendo se for permanentemente aqui ó era uma bela fatia que vai sair daqui aluguel salários daí depois a gente já começa com aquisição de componentes ó travão pneu eixo quem sabe depois a gente pode fazer aqui daí uma fábrica de pneus para atender nosso mercado interno enfim tem muita muita coisa a gente pode ir ó voltou então de novo vou tentar 27 porque ele tá baixando a quantidade de carro ali ficando dois tá bom e reparem aqui ó olha como aumentou nosso lucro tá vendo só com a energia elétrica sendo nossa então aí já vai vocês vão tendo uma noção de como vai funcionando o jogo bom mas assim tá aí nosso game por enquanto o destaque de hoje fica realmente com certeza as centrais elétricas aqui só que eu não vou deixar isso de capa vamos deixar assim aqui ó nossa capa do jogo por aqui como eu falei é um jogo que eu tenho pouca experiência foi pedido aqui no canal e tava aí na minha biblioteca acumulado vamos ver se a gente colaborativamente faz uma série bem legal quem tiver qualquer dúvida crítica sugestão aí pode deixar nos comentários pra mim amanhã eu volto com mais projeto line e então fique ligado que amanhã a gente tem um encontro marcado com esse jogo aqui no canal abraço a todos e até esse próximo encontro tchau 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 tchau